Esse é o bonde chapa quente, tá tudo monitorado Deixa eles vim, tá tudo palmeado São vários baile lotado, tá sempre pegando fogo É o patrão e seu elenco fabuloso Esse é o bonde chapa quente, tá tudo monitorado Deixa eles vim, tá tudo palmeado São vários baile lotado, tá sempre pegando fogo É o patrão e seu elenco fabuloso A cada dia o nosso poder aumenta E a nossa fama se expande por todo mundo A mídia não se cansa em divulgar Que no Rio de Janeiro só tem baile de luxo Nós andamos de ordem em toda comunidade As novinhas jogam na cara com vontade Cheio de ouro e o bolso cheio de grana Portando o Cleila, corte do Tigabana E quando a chapa esquenta, nós tá sempre separado Nossos equipamentos é extremamente avançado E o patrão montou o elenco fabuloso Pra defender a mina de ouro Hoje ela vai curtir a balada Hoje ela vai curtir a balada Ao som do partidão E não quer saber de nada Só pensa na barra A noite toda é pura diversão Hoje ela vai curtir a balada Ao som do partidão E não quer saber de nada Só pensa na barra A noite toda é pura diversão Se rola o pé Ela vai representar Se vir no som Ela vai requebrar Ao som do pé Também vai enlouquecer Mas é o som do foico amigo Que ela vai descer Desse até o chão Exibindo a marca do verão Hoje ela vai suar Vai sacudir a noite toda Até o dia clarear Desse até o chão Exibindo a marca do verão Hoje ela vai suar Vai sacudir a noite toda Até o dia clarear Até o dia clarear Até o dia clarear